É, às vezes a gente repete até a pergunta para os jogadores e eu faço essa também para você. Como reconstruir depois de duas, três derrotas na verdade, foram três títulos que vocês disputaram, mas tem que virar a chave porque tem o Carioca, tem o Brasileiro, como virar essa chave? Não tem jeito, todos os títulos que entramos para disputar entramos para ganhar, como o Flamengo sempre faz. Mas, infelizmente, não conseguimos, lamentamos, ficamos tristes, assim como os torcedores, mas amanhã já temos treino, domingo já temos clássico, lamentamos, ficamos tristes, agora para dormir vai ser difícil demais, mas é junto, assim como a gente sempre esteve, só nós podemos mudar essa situação. Vocês estão sentindo alguma dificuldade para assimilar o trabalho do Vitor? Como é que tem sido essa questão do trabalho? Bem explicado, se vocês pararem para ver o jogo, os caras não tiveram nenhuma chance, desde o começo tivemos chance, bola na trave, infelizmente a bola não entrou, depois lutamos até o final, conseguimos fazer o gol, fomos para a prorrogação, em cima dos caras de novo, depois fomos para os pênaltis e perdemos. Não tem dificuldade, a gente sabe tudo o que tinha para fazer, entramos, demos a vida, corremos, fizemos um excelente jogo, na minha opinião, e não conseguimos ganhar. Transformar tudo isso em motivação agora para ganhar o campeonato carioca, que teoricamente nesse início é o que sobrou? O Flamengo, o que sobrou não, tem muita coisa ainda, tem brasileiro para começar, libertadores, como eu falei ali antes, o Flamengo em todas as competições entra para ganhar, entramos em todas as competições para ganhar, infelizmente não conseguimos e seguimos, como eu falei, domingo tem clássico, vamos entrar, vamos dar a vida para ganhar e seguir em frente, não tem como ficar lamentando, vai ser difícil para dormir hoje, mas é o futebol, amanhã é outro dia. Como todas as entrevistas eu falo, nunca estou 100%, trabalho sempre para dar o meu melhor, estou com um bom sono de gelo aqui, porque no jogo contra o Volta Redonda eu macho que o tornozelo, não fui no jogo de ida, fiz de tudo para me recuperar, hoje vim aqui, infelizmente ali na minha jogada, virei o pé mais uma vez no mesmo lugar, e como eu sempre falo, todos os dias eu me dedico o máximo, para dar o meu melhor, sei que ainda tenho muito para fazer, muito para entregar, e é o que eu faço, amanhã tem treino, amanhã vou me dedicar, como sempre fiz na minha vida, 100% para domingo poder estar dando o meu máximo. Mas essa virada de pé preocupa ou nada demais? Não, não, eu virei, que eu estava inflamado ali, o tornozelo, virei o pé na hora, dói demais, porque fui no mesmo lugar, mas não me preocupa não, vamos juntos e é isso. Obrigada, Gerson.